Leonardo, está confirmada a suspeita de que o bebê tenha sido agredido? A polícia ainda está investigando, deve ouvir parentes da bebezinha e também dos pais, Oluares. Mas uma informação importante, Oluares, infelizmente o quadro clínico dela piorou e a bebezinha precisou ser transferida da UPA pediátrica de Anápolis para o UGOL em Goiânia. Portanto, ela está nesse momento internada no UGOL em Goiânia porque tem um suporte mais especializado para fazer o atendimento e ter mais cuidados médicos com essa bebezinha de apenas dois meses. Mas nós vamos saber como é que está a investigação agora com a doutora Marilis Leide Santos, que é a delegada que está investigando o caso. Delegada, muito boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza em atender a gente. Como que está a investigação nesse momento? Boa tarde. As requisições dos laudos periciais que foram feitas, que eu solicitei, complementares, ainda não ficaram prontos, mas como já é informado, a criança teve um caso agravado e foi transferida. Todas as demais diligências estão sendo feitas e vou também reinquirir os familiares e também outras perícias serão solicitadas. A situação ainda está para análise do direcionamento dos fatos, mas todas as providências urgentes e pertinentes estão sendo feitas. Existe alguma possibilidade de agressão? A mãe nega que a bebê caiu ou que teria batido nela, existe essa possibilidade de agressão também? Nenhuma linha de investigação está sendo descartada. Existe sim a possibilidade de possível agressão. Tem que ser analisado também se existe dolo ou culpa na situação, mas como eu falei, todas as diligências urgentes e pertinentes estão sendo feitas. Doutora, a senhora também solicitou exames periciais na criança? Pedir exames periciais, inclusive até mesmo de ato sexual para descartar, porque não tem essa informação nos autos. Mas, já que estão sendo feitos todos os autos periciais, também foi solicitado e até agora não chegou a esses autos complementares. A senhora que está acompanhando o caso desde o início, ela deu entrada na UPA então com hematomas na barriguinha, que ela tem sentido muita dor e com sangramento na boca. Ela precisou ser transferida por causa disso? Os médicos não repassaram as informações, mas teve essa informação de agravamento da situação. Logamente, o sangramento na boca é um indício forte de agravamento de situação de algum órgão interno, né? Mas já foram feitas as requisições médicas e no Google também, se necessário, vão ser feitas outras requisições médicas para ver o que teria causado e qual a gravidade da situação da criança. A senhora deve ouvir mais parentes da BB. Os pais podem ser ouvidos novamente? Com certeza serão ouvidos. E parentes, vizinhos, qualquer pessoa que tem informação dos fatos vai ser ouvido e apurado no conjunto das investigações. Obrigado. Obrigado.